E se apega ao detalhe no Planetside 2, vamos falar sobre o engenheiro. E essa é mais uma solicitação do nosso inscrito Arthur BR. Quer deixar um abraço para ele e a todos aqueles que estão se inscrevendo e gostando dos vídeos que eu estou fazendo. Espera só um minutinho, após a vinheta, nós vamos falar sobre o engenheiro. E aí está ele, o engenheiro. É uma classe para aquelas pessoas que gostam de ter muitas funções, de sempre estar ocupado fazendo alguma coisa no jogo. E é uma classe que ganha muitos search points. E que ganha também muitos implantes de nível 1 conforme vai combatendo. Depois, se vocês quiserem, se vocês não souberem manipular esse nanocycle aqui, para fazer esses implantes de diferentes níveis aqui. Se vocês não souberem manipular esse material, é só solicitar aí no comentário. E eu vou fazer um vídeo explicando passo a passo, como é que funciona e como é que você chega nisso, ok? Vamos voltar aqui. O engenheiro, diferente do médico, que ele vira full suporte, você pode ter essa opção de jogar ele full suporte. O engenheiro, ele não tem essa opção. Ele não tem como você não jogar com a arma dele. Qualquer momento que você está jogando com o engenheiro dentro da função dele, é necessário que ele se proteja. É necessário que ele tenha uma arma na mão para poder se proteger. Porque ele acaba entrando mesmo onde o fogo está mais quente, onde a parte da partida, onde o combate está mais ferrenho. Então, eu vou dividir aqui o engenheiro em duas modalidades diferentes, ok? Pode ser que outras pessoas dividem em 5, 10. Eu não enxergo isso. Para mim, o engenheiro tem duas formas de se jogar com o engenheiro. E fora disso, é besteira. Certo, a primeira modalidade que eu vou explicar para vocês, é mais voltada para aqueles engenheiros que eles querem defender uma posição. Ao contrário das outras classes, o engenheiro, ele é uma classe que sozinho, ele consegue defender muito bem uma posição. Muito bem. Se for defendendo de inimigos esporádicos, de ataques de inimigos esporádicos, você consegue defender muito bem. Ok? Então, vou iniciar aqui a parte da arma que serve para as duas modalidades. E como eu disse, o engenheiro, ele usa a arma dele. E eu acredito, pela minha experiência e pelo que meus colegas a gente conversa, né? De todas as facções, a melhor arma para você equipar um engenheiro é uma SMG. Porque o engenheiro, ele não combate corpo a corpo, tão próximo, que justifica você usar uma shotgun. Você tem, às vezes, você tem que enfrentar um inimigo que não esteja tão próximo assim. E também, você não vai combater com inimigos que estejam muito longe. Então, nada justifica você usar, por exemplo, um rifle, como esse daqui, semi-automático. Então, a modalidade, como você joga de engenheiro, é quando você está lá, defendendo uma posição ou reparando veículos, esse tipo de coisa. E acaba com o inimigo aparecendo ali, próximo, e você tem que abrir fogo. Esse tipo de combate, de médio, de curto a média distância, você enfrenta melhor tendo uma SMG. Qual é o SMG aqui que eu vou recomendar para vocês? Lógico, as outras facções, eu recomendo que vocês testem muito bem as SMGs para você ter certeza. No caso aqui dos TRs, a melhor SMG dos TRs agora no mês 6 de 2016, é essa armistice aqui. Ela é muito rápida, ela é um absurdo a velocidade dela. E ela tem um dano muito bom. A curta distância, essa arma é um veneno. É um veneno. Ela é muito poderosa. Ela seria a minha recomendação se não existisse uma variação dela, chamada Rhenstorm, tá vendo? É muito parecido com a Armistice, só que ele tem 60 balas. O engenheiro, ele não pode se dar o luxo de enquanto ele estiver armando uma mina, colocando uma mina antipessoal ou reparando um veículo. Toda hora ele pegar a arma, está disparando e toda hora ele está recarregando. Então, você vai ter uma SMG muito letal. A velocidade de disparo é muito semelhante. E o resto, questão de dano, todos os restos das configurações, é igualzinho a Armistice. Fica até a dica, quem quiser comprar uma SMG. Só que ela tem 60 balas, o que te dá um suporte quando você estiver combatendo, fazendo várias funções, é muito bom. É uma arma muito boa, é excelente. Eu não trocaria ela por nenhuma outra arma SMG ou de curto ou médio alcance. Para mim, é uma das melhores armas que os TRs têm. Essa arma é de disto. Então, já fica a dica. Testem, vejam bem as características de cada arma, de cada afecção. Eu recomendo, para as duas modalidades que eu vou apresentar, uma SMG. E testem aí para ver qual é a melhor. No caso dos TRs, Remstorm. O engenheiro, ele não precisa de arma secundária. Ele não usa, é muito raro, se eu puxar uma pistola, porque ele não engaja combate a todo momento. Você vai usar sua arma primária e malemar. O equipamento aqui. Olha, eu vou ser bem sincero para você, que tanto a do médico, quanto a do engenheiro, essa arma aqui de reparo, ela tem que estar no nível máximo. Se você quer jogar de suporte, então você vai precisar ofar sua arma até o nível máximo. Concentre os seus pontos de certe pontos nisso e up até o máximo. Depois você upa qualquer outra coisa. Isso serve para as duas modalidades. Agora, o que vai diferenciar as modalidades do engenheiro, vai vir aqui. A primeira que eu queria apresentar para vocês, seria aquela tipo hold position, que os americanos chamam de hold position. Aqui ela diz, você segurar uma posição, guardar sozinho uma posição, tá? Você vai usar uma claymore, como essa. Você vai usar o switch para mim, o engenheiro. O melhor switch para engenheiro é o de mina. Para você carregar mais minas antipessoais e antitanque. Combina muito com o engenheiro, porque ele tem esses equipamentos em abundância. Ele pode carregar mais de um, tal, etc, etc. Então, para mim, o que é mais interessante é essa daqui. As outras servem também. Mas para mim é essa aqui. Só que o primeiro ponto dele custa 500, o segundo é 1000. Pode ver que até eu não tenho, apesar de eu jogar há algum tempo. E as minas é o seguinte. Para no caso de hold position, você está se guardando uma posição de contra infantaria. Um posicionamento tático ali próximo de um sundry e tal. Use a claymore para você distribuir a claymore em volta. Para que o inimigo se exploda. A habilidade, vou indicar para vocês a Spitfire Aldo Turret. Que é uma turret automática. Você deploy nela, você põe ela ali. E ela fica guardando aquela posição. E ela dispara de uma distância bem grande. Para uma torre automática, eu acho até que é um exagero. É 50 metros. É muito eficiente, dependendo de onde você posiciona ela. E colocar essa granada Stick Grenade aqui. Ok? Eu sempre uso o Implant Regenerator nas classes Suports. Para que ele possa manter sempre o combate engajado. E é isso. A primeira modalidade, hold position. Que os americanos têm o costume de falar. Que é a de guardar uma posição. Eu acredito que essa daqui seja a melhor configuração possível. Você vai ter uma torre automática guardando. Vamos supor, você coloca ela no alto de uma estrutura. Em cima de algumas caixas. No alto de uma escadaria. Coloca as Claymores. Distribui Claymores. Como você vai estar com esse Switch. Que você pode carregar mais. Você distribui as Claymores nas portas disponíveis. E você vai ter lá com a sua arma de 60 balas. Ok? O cara... Meu, se vir um cara para te matar é muito difícil. Se você ficar em uma posição, em uma ponta da sala. A sua torre na outra. E a Claymores nas portas. Se o cara passar da Claymores. Ele vir e passar da Claymores. Ele não vai passar de você. Porque ele já vai ter explodido a Claymores. E você vai saber que alguém está entrando ali. Então para você guardar uma posição. Essa aqui seria a melhor configuração possível para o engenheiro. Ok? A segunda modalidade de engenheiro. Que eu acredito que seja útil. Que seja bom. Seja um engenheiro que faça reparo em Max. Que faça reparo em tanques. Em Sunders. Esse tipo de coisa. Você pode carregar um Sundered até uma certa posição. Ficar guardando o Sundered. Usando as próprias armas do Sundered. Para quem não conhece. Sundered é esse veículo aqui. Você pode apertar e ir até uma certa localidade. Apertar B e dar Deploy. Os caras da sua facção vão nascer nele. Ok? E você pode ir até uma certa localidade. Dar Deploy no seu Sundered. Ficar reparando o seu Sundered. Ou colocar no seu Sundered. Como eu já até vi em um vídeo. Essas habilidades defensivas aqui. Que seria de recarregar os veículos. Ou recuperar a vida dos veículos próximos. Se caso você colocar essa daqui. Para recarregar a munição dele. Dos veículos próximos. E você for com a sua pistolinha. Lá. Nano Armor Kit. Reparando os veículos. Você vai dar um combo. Além de você estar repondo a munição desses veículos. Você também vai estar reparando esses veículos. Foi o que eu expliquei no outro vídeo. Que eu vou colocar aqui um trechinho dele. Para que você clique no link dele. Que é como ganhar muitos Cert Points no Planetside 2. Ok? Nesse tipo de modalidade. Eu acredito que Auto Turret também sirva bem. Mas você pode colocar em uma certa posição defensiva. Próximo de você. Uma Anti-Infantry Mana Turret. Essa Turret aqui. Ela tem um escudo. Que aparece na frente dele. E você pode colocar. Tipo nas suas costas. Próximo de onde você está. Para que te sirva. Para você poder se esconder de inimigos. Que porventura venham atacar você. Pelas laterais. Caso você não morrer nos primeiros tiros. Você pode se esconder atrás dela. Ou usar ela para se defender. Ok? Deixar virada. No caso aqui. Já essa mina aqui. Já não serve tanto. Aconselho você a usar. Essa Advanced Shield Capacitor. Que seria para você. Recuperar mais rápido. A sua blindagem. Porque quando você está recuperando. Recuperando aquela vida. Do Sandler. De veículos pesados. Normalmente. Os veículos que estão disparando nele. Ou os caras que estão jogando bombas. Lançadores de granadas. Os outros tanques que estão disparando. Tem aquele Splash. Acaba que você está reparando o veículo. E tem aquele Splash. E acaba rebentando o seu escudo. Aquele seu escudo azul. E você colocando esse Switch. Você recupera mais rápido. O seu escudo. E consegue ficar lá. Continuar na posição. Reparando os veículos. Então. É essencial que você use isso. Aí você pode usar o Frag Grenade. Ou Stick Grenade. Não faz muita diferença. Eu já gosto mais de usar o Frag Grenade. Porque se você usa o Stick Grenade. Você joga ela. Onde bate ela fica. E no caso de você estar reparando. As vezes não é interessante. Você quer jogar um pouco mais longe. Você quer acertar alvos. Que estejam um pouco mais longe. Você joga ela. Para ali. Já não te serve muito bem. Para essa utilidade. É. Restoration Kit. Você vai colocar o Restoration Kit. Porque motivos óbvios. A questão do Splash. De novo. Os veículos estão disparando. Você usa o Restoration Kit. Para reparar a sua vida. Recuperar a sua vida. Continuar na posição. De recuperar ali. Os veículos próximos. E usa o implante. Tá. Isso aqui. Esse tipo de situação aqui. De configuração. Serve para você reparar. Max. Reparar. É. Veículos. Tanques. Sanderers. Você pode até colocar essa. Essa. Anti-infantry. Mana turret aqui. Que eu. Eu acredito que seja uma coisa. Meio inútil. Ou você pode usar essa. Anti-veículo. Para destruir as novas estruturas. Que são construídas. Mas é um pingo na água. Uma balinha. Isso aqui. Não rebenta muito. Você vai ficar o dia inteiro. Esparando para ganhar 500. Experiência. Não vale a pena. Mas é isso. É. O engenheiro. Você pode adotar. Essas duas posturas. São as duas posturas. Que eu. Que eu jogo. Você pode deixar. Cada um deles aqui. Você pode deixar. Por exemplo. É. Esse daqui. Para ser. O cara das minas. Do road position. Se greener. Colocar claymore. Ah. Eu. Eu. Eu conselho você também. A comprar tank mining. No road position. Porque as vezes. Tem veículos. Do lado de fora. Que fica circulando. Enchendo o saco. E essas minas. Aqui. Anti-tanque. Elas. É. São extremamente poderosas. E se você. Você pode carregar. Até quatro delas. E com aquela. Com aquele switch. Você pode carregar. Cinco. Ou seis. Se ele tiver. No segundo nível. Desse switch. Então é. É fantástico. Essas configurações. Que eu passei para vocês. É a dica que eu deixo para vocês. Que eu tenho um pouco mais de experiência. Né. Que te sirva. Que te ajude. É. No seu jogo. No plan de sair de dois. Que você possa ganhar. Muito certos points. Eu tenho certeza. Que você vai ganhar. Muito certos points. E eu não vou deixar um vídeo. Aqui após esse daqui. Porque eu já fiz. Aquele vídeo do. Ganho mais certos points. Né. Que eu já apresentei aqui. Para vocês. E. Mostra. Né. O engenheiro trabalhando. Ali. Então não tem muita utilidade. Se eu colocasse agora. É. Mostrando o engenheiro jogando. Tá. Então fica a dica. Espero que ajude. Comente. Dê o seu like. Se inscreva no canal. Se caso você achar que vale a pena. Fiquem com Deus. Um excelente jogo. E aí. E aí. Obrigado.